Olá galera, CMF aqui, e galera olha só, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas opiniões, as questões como eu dou de dicas relacionadas a crescimento de barba e de cabelo, que agora a gente vai traduzir esse assunto aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo anterior. Convido vocês a se inscreverem no canal, deixar o seu like. Mano, semana que vem é meu aniversário, vamos bater os mil inscritos desse mês como forma de presente, é só clicar aí rapidão. Dessa forma a gente se ajuda, passa a informação para o máximo de pessoas possível. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha opinião sobre Dermaholler e por que eu não introduzo ele na minha barba, mas pretendo fazer o uso dele no meu cabelo. Nessas questões assim a gente vem abordado tudo isso. E se você quiser usar este produtinho aqui, que é o fator de crescimento da Domucides para engrossar os fios da sua barba, o cupom CEMETRO também está disponível por lá. Beleza? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha opinião sobre Dermaholler e como ele vai ser introduzido na minha parte de tratamento. Comentei com vocês ontem que eu vou fazer o uso do Minoxidil no meu cabelo porque eu estou tendo uma série de questões de genética, estresse e tudo mais. Comentei sobre a minha filha. Tem muita coisa que está acontecendo na minha vida que tem prejudicado a minha saúde e afetado o meu cabelo. Falando da parte de Minoxidil com o Dermaholler na barba, eu tenho uma opinião um pouco divergente da maioria da galera que fala sobre isso no YouTube. Não vou usar nomes, mas vocês sabem quem é. Não tenho nada contra. Mas falando de mim, eu não usaria nem uso o Dermaholler na minha barba porque eu acho uma trabalheira incrível você passar o Dermaholler até porque você não pode usar o Minoxidil com a pele machucada. O Dermaholler faz pequenos furinhos ali. Tudo bem, vai desobstruir os poros em tese. Se você jogar o Minoxidil, como os poros vão estar desobstruídos com um buraco maior, vai entrar mais produto. Não faz sentido porque o Minoxidil é a base de álcool. Você jogar um produto à base de álcool num machucado vai dar problema. Pode manchar a sua pele e tudo mais e pode atrapalhar essas questões. Por isso, eu não concordo com o uso de Dermaholler no tratamento de Minoxidil na barba. A parte do cabelo é um pouco diferente, eu vou explicar pra vocês. Continuando na parte da barba, eu sempre falei aqui, não tá aqui. Aqui tá no meu banheiro, eu sempre uso. Eu sempre falei sobre esfoliação facial e como ela pode trazer benefícios pra vocês. Em tese, o Dermaholler vai aumentar a circulação sanguínea, ele fazendo os pequenos machucados ali na sua pele, fazendo com que melhore a absorção dos produtos e faça com que a pele, o pelo, ele saia melhor. Falando disso na barba, mas como eu expliquei essa questão aí, eu não concordo com isso. Já em contraponto, o que é mais prático pra vocês fazerem é o esfoliante. Ele não vai agredir a sua pele, usando duas vezes por semana, ele não vai agredir a sua pele. Tem mentol fazendo com que aumente a circulação sanguínea ali na região da sua pele, que faz mais ou menos o mesmo intuito que o Dermaholler. Além de desobstruir os poros. Fazendo isso, o problema é resolvido. Então, eu, prefe, não é uma regra, mas eu prefiro, pela praticidade, por ser um produto feito pra isso, eu prefiro com o que? Porque tem a questão de que você pode fazer isso num esteticista. A mulher que faz isso é que ela é formada pra fazer isso. Você em casa, não. Nós é relaxado, cuzão. Deixa o bagulho, vai deixar essa porra suja, vai infeccionar, vai dar merda. Pode dar, estou falando pela maioria mesmo, estou falando que homem não liga tanto pra higiene absurda quanto precisa, porque um Dermaholler, ele é muito delicado, ele precisa de um cuidado que, cara, às vezes nem um esteticista tem, então vai no esteticista de confiança se você quer fazer o procedimento. E a minha opinião sobre o Dermaholler é, prefiro que use o esfoliante facial ali na barba do que o Dermaholler e esfoliante duas vezes por semana. A parte do cabelo é um pouco diferente. Por quê? Porque a parte do cabelo, ela demora um pouco mais pra fazer o efeito ali e tudo mais. É um efeito um pouco mais progressivo. Por isso, não vou usar o minoxidil todos os dias. Além de que, a gente tá fechando uma parceria com uma esteticista pra fazer... Vai no seu tempo, câmera! Vai na sua! Além de que a gente tá fechando uma parceria com uma esteticista pra fazer esse procedimento aqui na minha testa. Pra que seja resolvida essa questão. Poderia fazer na minha barba? Poderia, mas não quero. Vou fazer esse teste pra vocês, mostrar pra vocês como é que vai ser com uma pessoa formada pra fazer. Mas eu vou mostrar todo o procedimento de como é pra passar tudo certinho. Ela pode até dar dicas pra vocês de como passar na barba se você quiser. Mas como eu falei, numa questão de praticidade, eu prefiro esfoliante. Poderia passar esfoliante aqui? Poderia! Matei a parceria aí com a esteticista pra ela fazer e ensinar pra nós. Beleza? Então, a minha opinião é essa. Acho que eu deixei um pouco mais claro de como funciona. Aos fãs de Dermaholler, aos que endeusam Dermaholler com minoxidil. Faz o que você quiser, irmão. Essa é a minha opinião. E eu estou falando o que eu faria pra mim. Você faz o que você quiser. Se você for usar, barbabrasil.com Com o PONCEMEF também, que tem lá o esfoliante. Bem legal, mas... Porque é parceiro, mas você pode usar qualquer um. Desde que seja feito para o rosto, tá, rapaziada? De qualquer forma, acho que essa é a minha opinião sobre isso. Espero que vocês tenham gostado disso. E caso você tenha algum tipo de dúvida, comenta aqui embaixo, sem ofensas. Se não, vou mudar pra você tomar no cu rapidinho. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Segue lá no Instagram. E tchau! Até amanhã, Jubileu!